Misture pó royal no amaciante, veja só o que acontece Vocês não imaginam do que essa misturinha ela é capaz E para começar pessoal e sem enrolação, nós vamos colocar aqui na bacia Duas colheres de sopa de pó royal Eu fiquei de queixo caído quando eu fiz essa dica pessoal Pronto, misturei duas colheres de pó royal, feito isso Eu vou adicionar aqui agora 500 ml de água fervendo Olha a reação química que isso aqui dá pessoal Dá uma grande reação por causa do pó royal Agora eu vou dar uma pequena mexida E o nosso próximo ingrediente é esse aqui pessoal, vinagre de álcool Mas lembrando que vocês podem utilizar também o de maçã, tá pessoal? Coloquei aqui 200 ml de vinagre de álcool Vou adicionar agora uma tampinha de amaciante Pessoal, pode ser o amaciante que você tem na sua casa Eu gosto muito de estar utilizando esse aqui gente Porque ele é concentrado e outra coisa Isso aqui que nós estamos fazendo pessoal Isso é para durar mais de 30 dias, tá gente? E é só misturar tudo muito bem E como além de cheiroso é limpeza Nós vamos colocar aqui duas colheres de sopa de detergente Pode ser o aroma que você quiser Somente duas colheres, tá pessoal? E é só misturar tudo muito bem E vamos adicionar agora 1 litro de água potável pessoal Fria mesmo, não precisa ser quente agora 1 litro de água E para finalizar, depois de misturar tudo muito bem gente Nós vamos precisar de uma garrafa de refrigerante vazia Eu estou com essa aqui da Coca-Cola Agora nós vamos fazer um furo na tampa da garrafa E pessoal, vou pegar aqui a minha peneira Colocar aqui na Coca-Cola E vou adicionar toda a nossa mistura Dessa forma Com a ajuda de uma vasilhinha é mais fácil É só adicionar toda a mistura Já fiz um buraquinho na tampa da garrafa Pronto gente, já está pronto Olha só, ficou dessa forma Agora vem comigo que eu vou ensinar vocês como que vocês vão utilizar isso aqui Tá vendo esse piso gente? Tá vendo esse chão? Sem brilho, embaçado, todo sujo Pois é pessoal, não precisa nem varrer Eu vou jogar a nossa misturinha da maneira que eu vou fazer aqui Olha só para vocês verem Por isso que eu fiz o furo na tampa da garrafa Porque fica bem mais fácil de jogar a misturinha É só jogar a misturinha E você vai vir com um pano Eu gosto muito de limpar minha casa com toalha velha Eu acho que fica muito mais limpo do que aqueles panos que a gente compra É só fazer um buraco no meio da toalha Enfiar dentro do rodo E pronto gente E começar a passar o pano Você vai perceber que a sujeira vai sair O brilho vai abrir no seu piso E ele vai ficar cheiroso por mais de 24 horas Pessoal Quem chegar na sua casa A primeira coisa que vai perguntar Que cheiro é esse? Não, olha a limpeza Olha o brilho E vocês tem que ver Vocês tinham que sentir junto comigo O cheiro de limpeza que está aqui Então faça essa dica na sua casa Eu tenho certeza que você vai gostar Um grande abraço E até amanhã E até amanhã